Não sei se é bateria antiaérea que está funcionando ali, para evitar que mísseis se aproximem. Esse é o vídeo ao vivo da faixa de Gaza. Seis horas da tarde, daqui uma hora e meia, a perspectiva de que possa acontecer um ataque massivo por terra por parte de Israel. Não só por terra, olha lá que coisa impressionante. Quando você vê essas luzes aí, me lembra a guerra do Golfo, atrás de cada luz dessa daí, você vê que existe a perspectiva de mais gente morrer. Parece que é um míssil se aproximando ali e, de repente, as forças de bateria antiaérea tentando deter o míssil. Vai cair a qualquer momento, isso é ao vivo. Isso é imagem ao vivo, direto da faixa de Gaza. Veja as imagens aí, algo grande se aproxima ali e as baterias tentam deter esse míssil, que deve tocar em solo e deve provocar uma explosão enorme. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Tudo ao vivo, olha. Meu Deus do céu. São 4h34. Aqui em São Paulo, você vê algo bem grande se aproximando do céu. Você imagina você numa situação dessa? Deus me livre, guarde, olha. Indo para uma área residencial, pelo que a gente está vendo ali. Indo para uma área residencial. Uma coisa bem grande. É aquela bola vermelha que está à direita aí da sua tela e que vai se aproximando. Eu tenho a impressão que a qualquer momento toca o solo, passou pela bateria antiaérea, continua se aproximando, só pode ser um míssil. Eu não entendo de armamento, mas só pode ser um míssil. É atirado daquela região, por isso que as baterias antiaéreas estão tentando deter esse míssil, que a qualquer momento vai tocar o solo, aqueles prédios todos aí, e deve haver uma explosão enorme. Pelo jeito, ele já passou pela linha de defesa das baterias antiaéreas. Olha, que coisa impressionante. Tudo isso sendo transmitido ao vivo. É tragédia com mortes, crianças, mulheres, de todos os lados, perdendo a vida, né? Gente de todo lado perdendo a vida. Olha, vai se aproximando cada vez mais da linha do horizonte. Aquela bola vermelha enorme. Tudo leva a crer que seja um míssil. Das contramedidas parece que não funcionaram. Contramedidas foram atiradas na direção desse míssil. Ele vai ganhando potência e velocidade e deve atingir o solo a qualquer momento. É uma expectativa de terror. É uma expectativa de terror, mas é uma coisa pavorosa. Imagens ao vivo. São da Reuters, essas imagens? De repente desapareceu. Tomara que tenha sido parado um míssil ali. Imagens da agência Reuters, que acabou de perder um jornalista bombardeado no ataque do resbolar que entra no conflito. O Barão teria mais notícias direto dos Estados Unidos? Pois não, Barão? Até na segurança foi reforçada aqui em Nova Iorque. Há receio de ataques, há problemas, inclusive com manifestações. Sinagogas foram fechadas. As escolas em alerta nesse momento. Agora há pouco, o secretário-geral da ONU, António Guterres, o português que você conhece, gosta dele. Falou rapidamente aqui na entrada, antes de começar essa reunião no Conselho de Segurança. E disse que é impossível esse alerta de Israel ser cumprido. Ou seja, mais de um milhão de pessoas deixarem a região norte na faixa de Gaza para seguirem em direção ao sul. São cerca de 20 quilômetros. Mas não são 20 quilômetros uma linha reta, tranquila. Sim, sai daí, mas a gente sabe que não vai dar. É. E nós vamos atacar de qualquer jeito. Não vai dar, não vai dar. Porque, e além de não dar, da Tena, você tem o ramaz que está impedindo essas pessoas, os civis, de deixarem a região. Então não é uma situação, uma equação simples, né? Esse prazo de 24 horas da Tena. Essa explosão é de agora? Essa última explosão que eu vi aqui, não é? É imagem recuperada. Eu tenho a impressão que aquilo que vinha lá era um míssil mesmo. Eu não vi tocar o solo. Ele deve ter sido detido pela bateria antiaérea. Tinha toda a pinta de ser um míssil. Eu não sou perito em armamento militar, mas só pode ser um míssil. Está atirando da direção dele, ó. Você viu as baterias aqui do lado esquerdo? E, de repente, ele desaparece antes de tocar no solo. Se toca o solo, era uma área residencial, a explosão seria gigantesca. Momentos antes de ele tocar o solo, ele desaparece. Momentos antes. Tanto que não houve explosão ali. Momentos antes, acho que foi detido esse ataque aí. Agora, a preocupação é do tempo limite. Está vendo? Nesse momento, foi atingido por alguma bateria antiaérea. E no momento em que ele é atingido... Esse é imagem ao vivo de lá. No momento em que o míssil é atingido, De repente, claro, ele não chega ao solo, e não chegando ao solo, e tinha prédios ali. Era uma zona residencial. Seria uma explosão enorme, iria levar mais vidas. Mas estamos bem perto do momento crucial desse ataque massivo de Israel. E não tem notícia nenhuma, mesmo porque começou agora a reunião na ONU. E eu duvido que os comandantes militares israelenses voltem atrás. Então, deve haver um ataque massivo na região, onde tem mais de um milhão de pessoas. Como é que você vai tirar um milhão de pessoas ali na região, Com um rabaz dizendo que as pessoas têm que ficar morrendo mais inocentes. Quer dizer, a guerra é uma coisa muito estúpida, não é? Em todos os sentidos, de todos os lados. Terrorismo é uma aberração, guerra é uma aberração. Eu não sei qual vai ser o futuro da raça humana. Mas é claro que isso gera instabilidade, principalmente nas grandes potências do mundo, Exatamente para evitar ataques terroristas. Na Europa não deve ser diferente dos Estados Unidos, não, Felipe Quiri. Felipe está com a gente ainda. Não deve ser diferente, porque o medo de ataque terrorista a qualquer momento na Europa é eminente. Não é isso, não, Felipe? E, Datena, aconteceu hoje um ataque terrorista na França. Um homem armado com uma faca invadiu uma escola na cidade de Arras, Que fica no norte, perto de Lille. Matou um professor. E, segundo o ministro do interior da França, É um ataque que tem ligação com o que acontece no Oriente Médio. Isso porque um ex-líder do Hamas fez um pronunciamento pedindo que essa sexta-feira fosse um dia de resistência, De fúria. E várias manifestações aconteceram ao redor do planeta. Algumas manifestações, infelizmente, violentas. E a segurança foi reforçada em várias cidades aqui da Europa com medo de ataques terroristas. Inclusive, três escolas judaicas no norte de Londres fecharam as portas por precaução. E, infelizmente, esse ataque terrorista que aconteceu na França. Olha, o Felipe Quirin, ao vivo, direto da Europa, o Barão, ao vivo, direto da reunião da ONU, Que tentam cessar fogo antes do prazo determinado por Israel, Seis horas da tarde, aqui no Brasil, por esse ataque massivo por terra. As forças todas de invasão já estão estacionadas no local e quase que determinado que esse ataque vai acontecer. Se existe perspectiva de uma retaliação de ataques terroristas pelo mundo antes desse ataque de Israel, Imagine depois que houver o ataque. Imagine quantas vidas vão se perder.